Oi, pessoal! Bom dia! Eu tô aqui já abrindo a sala. Hoje é segunda-feira e eu tenho muita coisa pra fazer, muita, muita, muita coisa pra fazer. Eu, né, acordei meio-dia ontem, porque a gente foi dormir mais de quatro horas da manhã, acordei meio-dia, tomamos um café, meio almoço e fomos lá buscar mano. Então, acabou que eu não fiz nada domingo. E hoje, então, a casa tá uma zona, tá muito bagunçado. Eu preciso limpar a casa. Dessa vez ela não tá só bagunçada, ela tá suja também. Então, eu vou começar lá por fora. Eu vou lavar lá fora agora, depois eu venho lavando o chão da sala, porque como você sabe, pra mim não adianta só passar pano, tem que lavar. E como tá muito bagunçado e muito sujo, eu vou acabar lavando. Vou lavar o chão da sala e aí eu vou indo. Vou lavar o banheiro, depois eu limpo o quarto das crianças, o meu quarto, faço o almoço, a cozinha e aí de tarde eu pretendo fazer crochê, porque eu tô fazendo uma encomenda e eu quero fazer um sapatinho também. Eu não sei até quando eu vou gravar. Talvez eu grave hoje e amanhã. Eu tô gostando de postar vídeo menorzinho, né, porque eu vi que tem um bom retorno. Talvez as pessoas não tenham aquele tempo todo de ficar 30, 35 minutos assistindo um vlog. Às vezes também a internet não colabora. Então, eu tô gostando de postar vídeo aí com no máximo 20 minutos. Eu sei que às vezes as pessoas querem ver mais, mas eu comecei a perceber que eu falo muito nos vídeos. Você pode tá percebendo agora pelo início desse vídeo. Então, eu tô fazendo vídeo menor, por isso que eu vou gravar só hoje e amanhã. Falando em vídeo, eu tava aqui assistindo a Grace. Um beijo, Grace. Eu não sei se você assiste os meus vlogs, mas eu amo os teus. Ela acabou de postar esse aqui e eu tô assistindo. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu já postei vídeo no canal esta semana. Ontem eu postei, era pra ter ido no sábado, não deu. Aqui, ó. Pode ver, ó, que ele tem menos de 13 minutos de tempo, né, do vídeo. Foi um vlog bem rapidinho e bem simplesinho. Então, eu tô tentando mostrar mais e falar menos e aí acaba que o vlog fica menor. E não mostrar sempre repetido, né, porque não adianta todo vlog eu mostrar eu lavando lá fora, todo vlog eu mostrar, entendeu? Então, vamos lavar. Tem lixo pra tirar, vou lavar o chão, já fiz a minha misturinha ali. Ai, gente, eu sei que eu já falei muito, mas eu tenho que falar isso aqui pra vocês, ó. Eu amo plantar. Amo, 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 amo plantar. E, gente, eu amo plantar. Amo plantar pimentão, eu amo ter hortinha. E eu sempre tive. Só que o que aconteceu? A minha sogra, ela tem gatinho e cachorrinho. E eles estavam subindo aqui pra fazer cocô, o gatinho, né, o cachorro não. Mas subindo aqui pra fazer cocô na terra. E acabou que começou a dar um monte de bichinho na minha terra e eu achei que a terra tinha, né, disse, ah, não vai mais dar nada. E tudo que eu plantava ali não dava. Aí, essa semana, eu fiz algumas mudinhas de pimentão e tomate cereja. Essa semana não, semana passada. E eu vi que o pimentão tá na jardineira e eu vi que ele vingou, sabe, que ele ficou, a mudinha ficou. Aí, eu resolvi plantar tomate cereja. Aí, eu peguei um pouquinho da terra, botei em alguns potinhos e plantei, botei num potinho aqui, ó, nesse aqui. Que era um negócio, todo quanto é potinho eu aproveito, gente, tudo quanto é potinho. Inclusive, essas garrafas eu vou cortar pra fazer mais muda. Então, eu plantei aqui, ó, nesse potinho, que era um negócio de banheiro. E aqui tem várias mudas, ó, pode ver, tem várias, várias, várias mudas. Aí, ontem, eu mostrei pra minha prima, ela disse, ó, passa pra um, é, né, separa as mudinhas de duas ou três e passa pra um potinho. Aí, eu peguei esse potinho de margarina e fui passar. E fui pegar a terra de lá. E o que que eu achei no meio da terra? Olha a mundinha, que bonitinha. É tomate cereja. E o que que eu achei no meio da terra? Minhoca. Gente, a minhoca é a melhor coisa que pode adubar a terra, é, pra quem tem horta em casa e quem tem plantação, né, eu não entendo muito, muito ainda disso. Mas eu sei que a minhoca, ela é, tipo, essencial, sabe, principalmente pra quem quer ter hortinha. Não só pra quem quer ter flor, mas pra quem quer ter hortinha. Inclusive, eu não sei se pra flor ela faz mal. Mas pra quem quer ter hortinha, a minhoca, ela é fundamental. E eu tava pra ir buscar umas minhocas lá na minha prima, na Cristiane, que ela planta, ela, sabe, ela manja de tudo, de plantação orgânica. Tem galinha orgânica, enfim. E é um sonho, né. E eu tava pra ir buscar lá. E aí, quando eu achei a minhoca, eu disse, meu Deus, que minhoca. Eu tenho muito nervoso, sabe. Eu não, sabe, meio medo, nunca vi ninguém ter medo de minhoca, mas eu tenho medo de minhoca. E aí eu achei, fiquei mexendo nela, assim, com palitinho. E aí peguei, botei dentro do potinho da margarina. Botei uma em cada potinho. E tudo indica que aquela terra que tá na jardineira tá cheia de minhoca. Então, tudo indica que a terra é boa. E agora eu vou plantar tudo lá. Eu vou conseguir ter a minha hortinha. Eu plantei pimentão. Pimentão eu sempre planto e sempre dá. E eu gosto muito. Eu tenho uma mão boa pra isso. Então, agora, uma coisa que eu quero plantar muito é gengibre. Eu tô amando gengibre. Já falei isso em vários vlogs. E temperos, em geral. Quero fazer uma jardineira menor de temperos. E ali eu vou botar o tomate cereja e a pimenta. Que eu sou doida pra ter um pezinho de pimenta. Então, aí pros próximos vlogs teremos as minhas... A minha hortinha. Tá nascendo, ó. Ali é tomate cereja. Eu espero que, pelo menos, a maioria ving, né. Eu vou tirar daqui. Vou passar pra um... Vou separar e vou passar pra um potinho, assim. Vou passar pras garrafas também. E vamos ver no que que vai dar. Vamos ver se vai dar tomate cereja ou não. Eu vou atualizando vocês lá no blog com fotos e tudo mais. E no dia da colheita, com certeza, eu vou mostrar pra vocês. E no dia da colheita, com certeza, eu vou mostrar pra vocês. E no dia da colheita, com certeza, eu vou mostrar pra vocês. E no dia da colheita, com certeza, eu vou mostrar pra vocês. Mais de nove horas da noite, limpando casa. E a cozinha alagou de novo, com aquela história da máquina esvaziar na pia. Às vezes tem alguma coisa dentro da pia, acaba transbordando. A cozinha tava alagada. E eu fiz muita, muita coisa ontem, tô com dor na coluna, tô com dor nas coxas, tô com dor assim, embaixo da axila, assim, no músculo do braço, de tanto esfregar a panela, laver o chão. Eu lavei os quartos, eu lavei o banheiro, eu lavei a sala, eu lavei a cozinha, né, porque acabou que encharcou tudo. Então, trabalhei muito ontem. Eu não tive nem tempo de mostrar nada pra vocês. Mas hoje eu já tenho lá uma loucinha pra lavar, ó. E já arrumei meu quarto, vou dar uma ajeitada na casa, que tá limpa, né, graças a Deus. Só tenho a loucinha, aquela louça ali, é de hoje. E depois eu vou sentar pra ver televisão e fazer crochê, tá bom? Então, vem comigo curtir o restinho do meu dia. Oi, pessoal, tô aqui com a minha maquiagem toda cagada. Maquiagem não, né, só um lápis de olho. Terminei de ajeitar a casa, mas eu estou assim, porque eu fui levar Amanda no balé. Primeira aulinha de balé dela. E fiquei emocionada de ver ela crescer, assim, de ver ela feliz. De ver, sabe, que ela não podia fazer... Ela não podia fazer exercício físico, né? Não podia fazer balé, ela sempre quis fazer. Mas por causa da cardiopatia, ela não podia fazer. E eu larguei ela lá e ela ficou toda feliz, toda contente, assim, ela tava um pouco envergonhada. Mas eu vi que ela ficou muito feliz, muito satisfeita, assim, sabe? Parecia que tava um sonho se realizando. E quando a gente voltar lá, eu deixei ela lá, o Roberto cobrou aqui pra comprar um chip. E eu vou no sacolão e na balda eu vou buscar. E aí eu vou fazer umas fotos e vou gravar pra vocês verem. Ela tá muito feliz, ela tá muito contente. E a mãe boba saiu de lá e começou a chorar. Porque não tem coisa melhor do que você ver um filho crescer, sabe? Não tem presente melhor pra uma mãe, pra um pai ver um filho crescer, ver um filho se desenvolver, ver um filho sair do ninho e bater as asas. E eu tô vendo tudo isso acontecer, tô vendo um sonho acontecer na vida da minha filha, porque ela sempre quis fazer balé. E eu tô muito, 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 muito feliz por isso. Bom, depois desse momento mãe, esse momento emocionada, né, por isso, agora eu vou pro sacolão. E eu vou levar vocês comigo, as últimas coisas que eu tô fazendo hoje, pra encerrar o vlog e já começar a editar. Pra postar semana que vem, que essa semana já tem vlog programado. Então, é isso. Até daqui a pouco. É, cheguei o sacolão. E aqui estão as coisas. Eu comprei, só fui comprar umas frutinhas mesmo, eu comprei mais algumas legumes que estavam faltando, mas a intenção era de comprar frutas. Pra mim, ali, educação alimentar, que eu não tinha mais fruta nenhuma. Então, eu comprei laranja, manga, que é a minha fruta preferida. Comprei mamãe papaya, goiaba, maçã e uva de fruta. Aí, comprei batatinha, cebola, vocês estão ouvindo, é o frango fritar que eu tô fazendo janta. Abobrinha, pepino e gengibre, que como vocês já devem ter visto, desde o vlog 41, eu falando, que eu tô, hum, com a nuva. Eu tô viciada em gengibre. E um pedaço assim, ó, eu peguei até um pedaço meio grandinho, eu tô colocando ele na água, pra beber. Mas, se eu não estivesse bebendo ele com água, um pedaço assim, dura umas três semanas pra mim. Eu uso bem pouquinho, né, porque realmente o gengibre é um tempero bem forte. Bom, vou guardar aqui essas comprinhas e vou terminar de fazer a janta. E daqui a pouquinho eu volto pra te mostrar o que que tem, o que que temos pra janta. Eu tô fritando aqui, ó, vou mostrar pra vocês que eu tô fritando o frango. Eu só temperei com sal e pimenta do reino. E conforme ele vai fritando, conforme cria aquela crostinha embaixo, eu jogo um molinho inglês, que eu adoro, né, pra dar um sabor. Então, eu ainda não coloquei o gengibre, vou colocar. Tô fritando o frango. Eu sei que nos últimos blocos você deve ter visto muito frango por aqui. Mas, além do frango é mais barato, graças a Deus, de sorte nossa, que todo mundo aqui em casa prefere mais frango do que carne vermelha. A gente come carne vermelha, mas não muito, a gente não é muito chegado. A gente se sente muito pesado, eu acho, sabe, a gente não gosta muito de carne vermelha. A gente adora frango. Frango ensopado e frango grelhado é a nossa paixão. E graças a Deus é porque venhamos e convenhamos, a carne tá muito cara. Então, eu como uma bela galmocha, não sou muito, é um churrasco. Mas não todo dia, carne todo dia. Matheus, olha quem chegou. Chegou hoje de Mangaratiba, dá um oi pro vlog. Calma, dá um oi pro vlog. Oi, gente, eu voltei. Gente, ele subiu em árvore, né, meu filho? É claro, subiu no pé de goiaba. No pé de goiaba pela primeira vez, né? É. Eu posso colocar aqui no vídeo você subindo no pé de goiaba? Pode, claro. Então, eu vou colocar pra todo mundo ver, tá? Eu vou colocar ali a Amanda. A Amanda tá lá na vovó. Negociando comigo. Então, assiste aí, ele subindo pela primeira vez em árvore. Outro registro muito importante pra infância dos meus filhos, quando eles estiverem lá com 15, 16, 20 anos. A Amanda vai lembrar da primeira aula de balé dela. E o Matheus vai lembrar a primeira vez que ele subiu no pé de goiaba. A primeira vez que ele subiu numa árvore. Viu? Que bonitinho, né? Registro importante. Graças a Deus que eu tenho um canal no YouTube e que existem câmeras nesse mundo. Porque quando eu fazia essas coisas, existia uma câmera. Mas a minha mãe não tinha câmera. Era muito caro. E não tinha aí no YouTube. Então, interessante. Vou terminar de fazer a minha janta e daqui a pouco eu volto. Gente, vim mostrar pra vocês uma coisa super interessante. Eu boto o frango pra fritar. Eu não vou fazer frango frito, eu vou fazer ensopado. Mas eu coloco ele pra fritar antes por causa disso. Olha a quantidade de óleo, de azeite, de óleo, né? Que tem nesse frango. Olha. Eu coloquei um friozinho só no fundo. Só um friozinho. Nem pra tampar o fundo da panela não foi. E olha a quantidade que o frango solta. Agora eu vou tirar esse frango daqui e vou mostrar pra vocês como é que eu faço com o molho inglês. Não tem segredo nenhum. Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo. Tem algumas meninas que pedem às vezes pra... Pra eu mostrar vídeo de receita. Então o que eu faço pro almoço e pro jantar. Então eu vou mostrar pra vocês. Calma, gente. Aqui, ó. Tirei. Fica quase nada, ó. Só um pouquinho. Daqui a pouquinho vai ter mais de novo. O que eu vou fazer? Eu adoro esse fundinho, gente. O segredo do sabor da comida pra mim tá aqui. Principalmente de ensopado. O segredo da comida pra mim de frango estopado tá aqui, ó. Porque toda essa partezinha, todo esse fundinho, essa crostinha no fundo vai dar sabor. Olha quanto óleo já começou a juntar de novo. Vai dar sabor pra cá, né? E aí eu venho com o molho inglês e, ó. Só uma jogadinha. Mais um pouquinho. E aí eu vou mexer, né? Depois, com as duas mãos ficam uma, só é difícil. E vou tampar a panela. Deixar ele cozinhar mais um pouquinho. Vai soltar mais gordura. Vai cozinhar mais o frango. Vai deixar ele cada vez mais douradinho. Olha que bonita a cor desse frango. Tá super dourado. Super cozido por dentro e douradinho por fora. Tá linda a cor desse frango. Adoro, sim. Gosto muito. E vou deixar cozinhar pra ele ficar mais douradinho, mais cozido. Pra daqui a pouco começar a temperar e botar a batata aqui. Tá bom? Aqui, ó, gente. Tá bem pretinho. Isso aqui não é queimado. É por causa do molho inglês. Eu vou jogar uma cebolinha. Nossa, como tomar com uma mão só ruim. Preciso de um tripé. Não, não bota aí, não. Bota lá no quarto. Falando com a Amanda. Eu não vou deixar a cebola fritar, porque a cebola pode amargar, né? Vai sair, vai soltar o gostinho da própria cebola. E eu não quero muito. Hoje eu não quero muito o gosto da cebola. O que eu quero mais é o gosto do próprio frango. Então, eu já vou jogar a batata. Nas batatinhas. E vou mexer. Vou jogar uma aguinha aqui. A gente vai fazer um caldinho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí. Ó. Só um pouquinho de água. Eu já coloquei o gengibre. E aí a água vai pegar todo aquele fundinho. E vai fazer o próprio molho. Todo o sabor do frango vai soltar do fundo da panela. E vai dar sabor ao ensopado. Que vai ficar uma delícia. Então, eu vou mexer aqui. E quando tiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá? Oi, gente. Vim mostrar pra vocês o meu franguinho pronto já. Tá com a batatinha super cozida. Ela tá desmanchando. Porque aqui em casa todo mundo gosta assim. Ó. Mas tá, gente. Muito cheiroso. Ó. Opa. Caiu. Ó. Muito cheiroso. Muito bonito. E saboroso. Que é o mais importante. Aqui eu acabei de fazer um arrozinho. Lá a gente tem feijão. E aqui tem o restinho de uma farofa. Que eu fiz. De meio dia. Eu fiz bem pouquinho. Então, eu acho que essa é a melhor opção. Eu tô tentando abolir da minha casa. Já tem bastante tempo que eu não compro o tempero pronto. Né? Eu não... Parei de comprar de vez aquele... Obrigada, meu amor. Quer comer? Quer comprar? Ah, mamãe, vou botar. Parei de comprar de vez aquele... Vocês estão vendo aí o barulho de falar, né? Não, olha. Que eu ainda vou lavar a louça da janta. É... Aquele... Como é que é? Caldo de galinha. Parei de comprar de vez. Nunca mais vou comprar? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que eu parei de comprar por esse momento. Porque... Muito condimento. Muitos... É... Como é que se diz, gente? Enfim, esqueci. Conservantes. Muita... Muito sódio. Muita besteira, né, gente? Muita coisa industrializada. E eu não quero mais isso pra alimentação. Principalmente das crianças. Tá, meu amor? Vamos rebotar. Então, eu aboli aqui de casa. Filho, ele não faz isso. Tchau. 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 Tchau.